Quatro tipos de acordes que são figurinhas carimbadas nas músicas do Djavan. Primeiro tipo, acordes aumentados com sétima maior e nona. Se liga nesse dó com sétima maior e nona. Segundo tipo, acordes com sétima e nona. Esse é um dó com sétima e com nona. Terceiro tipo, acordes aumentados com sétima maior. Esse é um sol com sétima maior. Quarto e último tipo, é o acorde meio diminuto. Esse é um si meio diminuto. Espero ter ajudado.